Olá, malta, e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo da nossa campanha com os mongóis, ou Horda Dourada, no Stainless Hill, este grande modo para o Medieval 2, todo o Hord. Hoje vamos aqui atacar esta força egípcia perto desta ponte na Anatólia. Nós tínhamos o desejo deles nos atacarem na ponte, mas infelizmente eles caíram em cima de nós com muitas forças e nós tivemos que recuar. Agora vamos ter mesmo que os atacar um a um. Este capitão Ahsan não devia ser muito difícil de derrotar, a maior parte do Zestel é composta por Infanteria, tem alguma Cavalaria de Arco, mas nós também temos bastante, e temos os Elefantes e tudo para contrabalançar bem o inimigo, aqui com o Aragai, que acabou de tomar Trevisonde. E no último capítulo continuamos a nossa expansão, tomamos finalmente Baku, aqui na parte mais oriental do Cáucaso, e estamos a avançar já com o exército que conquistou, o Temudur, que está a vir provavelmente para tentar libertar a Lima ao Sul. Temos também bastantes forças egípcias aqui à beira de Carícia, nós conseguimos arranjar aqui finalmente uma boa força, juntar tudo numa, estamos a recuperar bem as unidades, pronto, pá, e as coisas estão a correr relativamente bem, relativamente bem, não perfeitas, mas esta campanha é sem lecil, e sem lecil nunca vai ser, as coisas nunca vão correr perfeitamente bem, não é? Mas é isso, malta, está a ser bastante interessante. Vamos então aqui eliminar uma força egípcia, e provavelmente hoje a nossa campanha vai, enfim, ser muito voltada para batalhas contra os Fatimidas, provavelmente não será a única de hoje, mas temos que o fazer antes de recarregarmos as conquistas, porque há muitas forças deles para iluminar o caminho. A boa notícia é que eles reataram guerra com os turcos, e por isso quer dizer que se estão a matar uns aos outros, o que é ótimo para nós quando nós chegarmos às regiões deles. Mas é isso, vamos então a esta batalha sem mais demoras. Bora! E eu esqueci-me, porque a última vez que eu joguei foi no Rise of the Three Kingdoms, e aí eu tiro o som completamente do jogo, e esqueci-me que aqui no Senna-Cil não há problema. Jesus! Eu cozeria o inimigo nas suas próprias lágrimas, se pudesse. Diz o Tsagatai, porra-meu. Eu sei que os mongóis, pá, tinham fama de serem ultra-violentos e por aí fora, pá, mas isto é um bocadinho over-the-top, honestamente. Tipo. Mas pronto, muito fixe. Os discursos do Medieval 2 são sempre... Como é que eu ia dizer? Excelentes. São dos melhores que há. Pá, Medieval 2 é o melhor, é o melhor jogo de Total War. Não venham cá com coisas, não. Não venham cá com coisas da Calrome 1 ou o Caraças, porque não... Para mim, pessoalmente, não há dúvida. É o... É mesmo o... O Medieval 2. E por falarem em Total War e títulos que as pessoas todas gostam, não sei o quê, vamos falar um pouco do Three Kingdoms. Eu, esta semana, estive a ver vídeos de alguns outros youtubers, daqueles que têm acesso precoce ao jogo, e o jogo está quase, quase completo. E agora nós, finalmente, podemos começar a ter uma boa visão sobre aquilo que o jogo vai ser. Eu gostava muito de lançar um vlog de update do que é que eu acho, agora que eu vi o jogo. Mas, provavelmente, não vou ter grande tempo, entretanto, até porque no próximo fim de semana não vou estar por aqui. Mas, se calhar, pronto. E depois, entretanto, o jogo já vai ser lançado, não é? Vai ser lançado agora no início de Maio. Mas vou dando as minhas opiniões nos vídeos, quando puder. E, basicamente, o que acontece é que o jogo está com um bom aspecto. Está com um melhor aspecto do que estava nos vídeos daqui a uns meses atrás. Não vamos negar isso. Mas, lá está, o Thrones of Britain também é um jogo que estava com muito bom aspecto naqueles primeiros vídeos que eles lançaram. E, na minha opinião, é, simplesmente, o pior jogo que a Creative Assembly alguma vez lançou de Total War. Portanto, lá está, isto vale o que vale, não é? Isto das coisas estarem com um bom aspecto, infelizmente. Por isso, eu não quero estar a deitar foguetes antes da festa. Eu acho que deitei, acabei por deitar bastantes no Thrones of Britain e não o devia ter feito, porque depois foi uma desilusão muito grande aquele jogo. Mas, pronto, seja o que for, está-se bem. Não há problema. Eu já estou numa fase em que não me preocupo muito se os jogos novos da Creative Assembly são bons ou não, porque há tanta coisa para jogar ainda que eu não joguei, de modders e coisas assim que não é a Creative Assembly que controla diretamente, que eu, muito honestamente, não fico preocupado, porque há sempre alternativas na Total War. Há sempre alternativas, isso não é dúvida nenhuma. Por isso, é como eu digo, no problem. Mas está com um bom aspecto, o mapa de campanha está muito fixe. Em termos de imagem, a Creative Assembly é sempre excelente. E por isso, eles continuam a provar-se como tal naquilo que é possível ver. As batalhas, eu continuo a achar que aquilo está muito, muito cartoonish, está muito tipo desenho animado. Faz-me lembrar-me muito as batalhas do Warband, que foi uma das coisas que também depois acabou por me atrair para jogar o jogo. Além de eu não gostar do universo em si, do Warband, não é Warband, desculpem, é... Ai, Jesus, que eles vão surtar os meus elefantes. É o... Desculpem lá, Warhammer. Sim, aqui é. O Warband é outra coisa. Que também é um jogo que eu, por acaso, não gosto. Opa, não sei. Está fixe. A parte da diplomacia está muito fixe. Está muito inovadora. Sem dúvida nenhuma. Aqueles que eles disseram que iam fazer no Thrones da Britânia, acabaram, na minha opinião, por fazer mais aqui. No... No Three Kingdoms, aparentemente. Porque eles disseram que iam também inovar muito... Opa... Iam inovar muito a porra da diplomacia. Acabaram por não inovar grande coisa. Até simplificaram demais. Eu tenho medo é que o Three Kingdoms tenha complicado demais, mas é. A diplomacia. Porque há uma boa chance disso ter acontecido. Depois daquilo que eu vi nas tais campanhas que foram lançadas agora. Há uma boa possibilidade disso ter acontecido. Oh, meu. O que é que está a acontecer aqui? Apanharam uma puta dos arqueiros. Eu não acredito nisto. Distraí-me a falar da porcaria do jogo. E deu nisto. Mas bem. Bora caer em cima deles, elefantes. Porque eu já me estou a passar da cabeça. Vocês parem de esperar, porque agora estão a fazer uma pecegada. Vou apostar aqui numa cavalaria de arco para dar a volta a isto. Nossa infantaria é como eu digo. A gente não precisa de ter muita infantaria. Precisamos ter o suficiente para aguentar o inimigo. Aqui. Vamos, por favor, dar a volta e carregar nas costas dos gás, meu. Posso quebrar, se faz favor. Está um bocadinho de pecegada. Distraí-me a falar do jogo. Infelizmente. Ah, meu. Mataram-me aqui alguns elefantes. Descaneco. Descarreguem-me mesmo, diretamente em cima dos gás, meu. Ai, vocês. Ai, caralho. Carga-me-meu em cima dos gás, que eu nego. Vamos perder muitos homens assim, caramba. Não quero estar a perder tantos, porra. Ainda tenho algumas batalhas para lutar aqui. Qual é que também estou a trazer outro exército de... De Trebson? Portanto, quebraram aqui, boa. Arqueiros, agora parem de disparar, por favor, senão vão matar os nossos próprios homens. Pronto, aqui. Este gás já não tem. Disparem só. Elefantes, voltem para trás. Perderam ainda alguns. Não sei quantos. Perderam um, não é? Um triste elefante perdido. Pá, caiam aqui nestes macacos, meu. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Porque vocês deixam. Mas persigam agora. Então, eu sento a curaço de ver quanto é que a Cavaleira de Arca iluminou. Pá, mas estamos a perder muito som. Mas 18% do exército tem muita coisa, neste momento. Não nos podemos habilitar a tanto. Mas o que vale é que eles agora estão a começar a quebrar todos. Os elefantes provavelmente vão quebrar esta unidade. E vai ser o fim deles. Ó, o Capitão Ansancho foi à vida. Ai sim senhora, boa. Continuem. Isso está tudo em perseguição, não está? Vamos para ali então. Deixaram bem ali um arqueiro. Deixaram sim senhora. Não, mas não vamos deixar ninguém sobreviver, porra. Ah, isso não. Com tanta Cavalaria leve para perseguir, não fazia sentido. O problema neste momento é na minha campanha do Rise of Three Kingdoms, para quem acompanha. Em que infelizmente a minha Cavalaria é toda pesada e não há grande coisa para perseguir no fim das batalhas. E aí a Cavalaria é usada de forma chave nas batalhas para quebrar o inimigo, não é? Pode-se até ganhar pelo menos aqui uma Casuality. Vamos ver se consegue. Nem sei se deu para matar alguém. Para não ficar mal, caramba. Será que conseguimos reduzir para 17, 16%? 16, boa. Não foi mal. Não foi mal. 16% Oxiga, 128. Mas nem todas Oxiga fizeram grande coisa. Desmonta de cabo o toate. Os arqueiros desmontados até mataram bastante. Oxiga, 172. Elefantes, 160. Os elefantes são devastadores, meu. Xixi, joera. A pedir resgate. Eles rejeitam. E morrem todos. Boa. Agora, se calhar é uma boa altura para me pôr na ponte. Se bem que, possivelmente, vou ser atacado de todos os lados. Podia recortar aqui mais uma Infantaria. Por que não? É como eu digo, eu não gosto muito de mercenários. Mas nesta campanha, sobretudo com a Infantaria, é essencial fazê-lo. Porque nós não temos como recortar, mesmo, a Infantaria muito melhor que isto. Tipo, os Mare-Gwen são... Mare-Gwen não. Mare-Gwen é arqueiros. Pá, aqueles gajos, como é que eles se chamam? Estes. Dizem-me, o Tartur-Gout são possivelmente a nossa melhor Infantaria que temos disponível. Ok, agora, o que vai acontecer é que estes gajos vão-me atacar em massa, não é, em cariças? Eu já estou-me a ver. Estou-me a ver. Pá, que se tiver pelo menos um exército fora, já fico contente. Isto aqui já está bastante pagão. Vamos começar a iluminar estes assassinos que eles têm, pá, aqui. Começar a enviar... Padres... Ou irmãs, como preferirem, para estas zonas. Mas, porque temos que agiligenciar um pouco a conversão a longo prazo destas regiões. Isto não é bom. Infelizmente, eles têm muitos imãs em todo lado, não é? Para nos lixar. Aqui mais um. E este pode seguir também para o interior das terras deles. Tipo, para... Vai aqui, Tortosa. E aqui estamos a recortar nova força. Pois é. Quase que já me esqueci destes senhores. Não, está, estão escutando se não correr bem. Pá, e hoje, se não me engano, este é o episódio 20 da campanha. Sim, senhora. Que é sempre um episódio... importante, porque muitas campanhas terminam à volta do episódio 20 aqui na campanha... no canal. E muitas... Ultimamente, então, estas grandes que a gente tem jogado... Ainda não. Mas, habitualmente, o 20 é um ponto... Que, se não for o fim... É, pelo menos, dois terços da campanha, basicamente, feitas. Às vezes, é metade da campanha. Pena. Nós temos, é, algumas campanhas de 40 e tal episódios. E temos, obviamente, a histórica do Third Age com os elfos silvestres, que teve 65 episódios, meu. Porra. Campanha tão, tão grande. Epa, os gachos são mais que as mães, meu. Foda-se, bem de todo lado. Que caraca. Quase que precisava de uma paz com os egípcios agora. Eu só não a faço, porque estão mesmo no meu caminho. Trebson, não preciso. Eu até executei os gachos daqui. Olha, mora a Toy. Unidades regionais, aqui. Vamos mostrar que é o... Deathstalk's a land, ok. Vamos mostrar o assassinar a Risen, não sei quantas. Ah, morramos um diplomata. Eu estava a ver se tinha morrido o coiso, meu. Temo o Bly. Eu não sei quando é que isso vai acontecer. Ações muito pobres com a Lituânia. Mas também não me preocupa, temos 9-Gorado no caminho, os nossos aliados. Que já agora... Sou, sou. Qualquer dia ainda me atacam, eu vou ter aqui batalhas contra eles também. Temo o Bly 85, meu. O melhor general desta campanha. Este já tem um lugarzinho no Hall of Fame, quase garantido. Quase garantido. Estes gachos têm assassinos por todo lado, meu. Quando eles falam dos Achashim, não há dúvida, olha aqui mais um. Olha, mais uma infantariazita, porquê não? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cavaliadora que tenho bastante. Mas infantaria, dá sempre jeito. Tu vens para aqui. Tu vens para aqui. E aquele gajo, como é que ele está? Vens para aqui. Estão-se a filtrar nas minhas regiões. Pois é. Pois é. Aqui o cerco prossegue. A senhora ainda há tempo de salvar. Vou botar estes assassinatos que ele me mata nos generais aqui. 5 para 3. Malta. Projeto um ransom, mas mesmo assim sobrevivem. Não sei como é que isso acontece, mas pronto. Alguém ainda há de me explicar isso. Aqui mais vale ter um exército forte do que meio... Do que meio fraco. Deixa-se aqui um merge. Vamos fazer aqui um merge. E tentar pôr aqui tudo numa força aqui do Shigaduke. O mais forte possível. Portanto. Cavalaria de arco. Está aqui uma boa. Bem. Aqui é esta. Aqui é esta. Acaso a Cavalaria de arco não está a grande coisa. Vamos ter que aproveitar tudo o que temos. 1, 2, 3, 4, 5. Mas o resto está muito fraquinho, pá. Tril de circo sempre. Tril de circo sempre. Tril de circo sempre. Vamos absorver aqui este Oxiga. Este não dá para absorver em lado nenhum. De facto não dá jeito. Estimulando. Estimulando-os juntos, Sultan. Ordem. Desenvolvamos, Sultan. Estimulando a nossa armada. Isto não dá. Isto é mesmo 41 o máximo. Ordem. Como posso servir, Sultan? Desenvolvamos, Sultan. Sultan. Olha bem, um destes. Falta um bocadinho cada óleo de arco aqui, mas... Olalá. Isto é chique. Como é que eu já tenho destes? Mas vou cortar um. Por que não? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais uma de arco. Mais uma de arco que ficava satisfeito. Mais um turno para ter o Luchten. Vamos esperar então. Mais vale. Mais um turno para ter o trato. Mais um turno para ter o Luchten. Mais um turno para ter o Luchten. Mais um turno para o Luchten. Mas ele vai nos atingir. Infelizmente para matar, sultan! Yala! O meu sultan deseja que você tenha morto! Eu não vou... Yala! Não vou atacar já esta exército, mas o que é que eles fazem primeiro? Tente abrir aqui para a ponte, se calhar. O que é que vocês têm aqui para a ponte? Isto não é um lugar... Yala! Como é que estes assassinos detectam-se uns aos outros, não? Eu sirvo... Sim! Yala! O que é que eles fazem com os outros stacks? Se eles começarem a aparecer muito cariz, eu vou ter que atacar aquele que está mais a sul. Se não, posso esperar pelo outro. Não, já estão cá, carajo. Caneco, meu. Mas assim podemos esperar na ponte. Estes cabrões vão para a Bagdad, meu. Puta que os pariu, a sério. Infiltrar ali só por infiltrar. E o stack estava a acercar-me ao azul. Saiu dali, pois. Veio o outro exército a vir. Ficaram... Comodinho, parece-me. ... Esta é na hora de marchar... ...dali do sul. Não podemos estar à espera mais. Depois outra cavaleia de arco, pá, recrutamos noutro sítio, nem que se desencarie sempre. Por acaso eu podia ter posto tropas a recrutar em carícia agora. De certeza que tinha, disponíveis. Não, não preciso de guildas em zonas onde eu executei a população, que não vou quase nunca mais recrutar ninguém ali. Se bem que a gente agora tem que começar a pensar em não executar tanta população em castelos e fortalezas nesta zona. Por exemplo ali, Cesárea parece-me uma fortaleza que não podemos destruir. Não podemos executar, porque está a começar a ficar muito na fronteira com os egípcios e com sítios que a gente ainda vai ter que conquistar e não podemos estar dependentes aqui só de Arvaz e de Alamut. Porque, pá, não chega. Recrutar assassino. É... Outra enal. Não percebi muito esta missão. Cinco turnos. Isto vem da guilda dos assassinos. Algumas vezes uma pequena gota de veneno ou a faca de alguém no escuro pode atingir aquilo que um inteiro exército não consegue. A guilda pede que recrute um assassino nesta cidade. Ok, em Bagdá. Prémio. Vamos ficar... Vão ficar super impressionados com os nossos esforços. Não sei o que é que isso depois... Ah, recebemos alguns flores em Lisboa. Agora, a questão é se compensa se recebemos mais daquilo que gastamos para recrutar o assassino. Penalidade. Uh! Alguns dos nossos comandantes podem... podem se encontrar com... com repentinas e terríveis... terríveis azares fatais. Isto provavelmente quer dizer que os próprios Ashashim vão mandar assassinos para mandar os meus próprios comandantes. Que merda. O problema é que Bagdá está a subserco, meu. Vocês não perceberam isso. Eu vou pôr a recrutar um de qualquer das formas. porque... Enfim... Esta missão foi um bocadinho estupidamente mandada numa altura que não faz sentido. Mais um Coming of Age. Ogadune. Mais um aqui em Carícia. Porra, agora todos nascem aqui, meu. Mais um descendo do Shigeduke. Do Chingiz. Ok. Nosso cano. Por acaso, cara, isso não dá para recrutar grande coisa neste momento. Infelizmente. Nosso o dá? Nosso o dá? Nosso está libertado agora. Ah! Alô? Opa! Ui, Jesus! Que has chegado este tempo da Cavaloria da Arco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, não, 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 não. Isto assim não. Eu vou ter que levar este monstro para apoiar. Neste caso. que é muito gajo. Ih, os gajos estão a avançar por aqui também. Oh, diabo. Tem que bloquear o acesso. Eu vou ter que levar a surta. Away with you, infidel. If Allah is willing, you will leave me alone. Of course, as my sultan will. How may I serve, surta? Remove sultan. As my sultan will. Temos que avançar aqui, não há hipótese. Temos que avançar. Faltam-nos aqui duas unidades ainda. Ah, aquilo é um general, meu. Isto. Oh, este gajo que é chique. Esqueci-me disso. Al menos ficou um general a governar a cidade. Vá lá. Aquilo é muita cavalaria de arco para a minha cabeça. Aquele assassino desapareceu agora, não é? Ah, foda-se, perdemos o que é em que é? Diabo. Merda. Merda. Ok. Matar este assassino também. Olha lá. Este foi. Realmente estamos a precisar de outras assassino. Estão a fazer uma paz com os turcos neste momento. Se bem que eles não são ameaça nenhuma, por isso também. Não é dramática. Estou preocupado com Bagdad. Estou de facto preocupado. Olha este assassino aqui, caguei completamente nele. O meu gajo com 10 e só tem 20% de chance. Estou de matar um gajo aqui. Vamos trazê-lo para esta zona, no entanto, porque é mais importante ele estar aqui. Provavelmente eu mandei-o para ali para fazer sabotagem e depois esqueci-me completamente dele. Isto só mesmo porque o nosso império é gigante neste momento. Já são 32 regiões, não é? Ok, vamos ver o que é que acontece aqui. Eu não tenho material de cerco neste exército, o que não é muito bom. Mas também posso recrutar mais à frente. Não é dramático. E neste momento até me dá jeito de não ter, porque assim o meu avanço é mais rápido. Para aquela zona. Depois posso recrutar em carícia. Quando já estiver na zona crítica. Alto lá. Ah, vais-me atacar o exército mais fraquinho, caramba. Mesmo à filha da puta, não é? Isto é muita cavalaria de arco para lidar com ela, não é? Ai, shit! Vamos atacar. Ai, 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 ai. Bem, malta, isto aqui pode correr muito mal, esta batalha. Não é só porque os gajos estão muito fortes, meu. Mas esta cavalaria de arco toda deles mete-me muito medo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no geral tem muita cavalaria. E eu aqui estou muito diminuído. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só 6 cavalarias de arco também. Ah, isto vai correr mal, esta batalha. Mas bora. Pode ser que eu sobreviva e depois possa retreinar ali em baixo. Vamos ver. E de qualquer forma, o que vale é que eu tenho aí outro full stack. Que está pronto para descer. Que fail, meu, da câmera. Pai, não conseguiram apanhar o raio do general, meu, do Tzagadai. A sério, que triste. Por causa da elevação. Bem, eles vieram ter comigo. Por isso eu vou tentar escolher o meu terreno. Que não é grande coisa, muito honestamente. Os gajos ainda por cima têm vantagem de terreno de todo lado. Que merda. Que merda do carago. Mas se eu for para aqui, sempre pode correr pior. Pior não, melhor. Tenho pouca cavalaria de arco neste exército. Pois é, pois é. Não é muito bom, não. Não é... Não é muito... Uma coisa que me dê muita confiança para ir para esta batalha. Infantaria também, digo. Mas em proporção, quase temos mais infantaria do que cavalaria de arco. Epá, eu contei mal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Não, temos seis, temos. Tínhamos cinco, mas é... Obviamente que eu vou reformar este exército. Aqui em cima. E já estamos a levar no pelo, meu leque. Tipo... Nem um bocadinho estamos a levar no pelo. Ah, estamos a levar no pelo. Bora! Não há hipótese, meu. Foda-se. A cavalaria de arco deles não perdoa também. Isso eu lembro-me bem. Eu joguei com os Fatimidas e lembro-me bem quão lixados eram os gajos, meu. Aliás, foi uma das coisas que eu gostei de jogar com os egípcios. Foi precisamente a cavalaria de arco deles. Que era lixadinha também. Mas estamos a levar no pelo, que nem é brincadeira, meu. E já estão a investir contra mim. Que caneco. Bora para cima dos gajos, meu. E aí, Arminian Cavalry. Tudo aqui em cima. Mas já, esta batalha nem sequer teve hipótese de começar. Praticamente. E os gajos estão em Cantábrico. Vocês vão deste lado para tentar salvar alguma coisita. Mas aqueles foram todos para o caralho. Basicamente. Já me foderam aqui, meu. Que carago. Bora em cima dos macacos, meu. Em cima dos macacos. Bora. Ah, fogem agora, é. Muita cavalaria que os morcões têm. Já me mataram 23% do exército. Estão a ver. Só com uma carga ali. E vocês retirem-me daqui. Carago. E metidos aqui no meio. Jesus. Não dá. Carago. Mas ainda é hipótese. Ainda é hipótese de salvar isto. Ainda é hipótese. Alguma. Vá. Eles chegam com a cavalaria a todo lado. Eu não percebo isto. É que não nos dá uma hipótese, meu. E já tenho mais gajos a cavarar. Não é hipótese. Não é hipótese, filho. Aqueles gajos dali são o quê? São meus? Olhe o que dizendo. Estão ali tão longe a fazer o quê? Os gajos têm cavalaria por todo lado, meu. Olha. Mercenários corásmios ainda aqui. Aqui não há hipótese. Vejam a devastação que a cavaleira dele sozinha está a fazer. É que nem é brincadeira. Devemos ter mesmo conseguido apanhar tudo de uma vez. Já perdemos metade, já. Perdemos metade. Estes gajos estão a levar no pelo com flecha também de todo lado, meu. Que macacada é esta? Ih, Jesus. Jesus. Bem, se a gente conseguir reduzir ao menos o exército deles, eu já fico bastante contente. O que é isto? Vamos, Lucartes, entrar aqui com carga assim. Ah, maluca, meu. Agora queira em cima do pelo os gajos, meu. Foda-se. Não é isso. Reduzamos. Isto aqui são arqueiros. Carga. É que nem pensem duas vezes. Carga. Podemos quebrar o mais rápido possível, porque eles também estão a fazer um dano do caraças. Tentar salvar o que conseguirmos. Isto vai ser muito a rasquinha, acho eu. Vai ser, mas vai ser muito a rasquinha. Aqui não quebraram os macacos, meu. Quer dizer, são arqueiros, porra. Não quebram, meu. Acho bem. Nossa. Só que faltava. Atenção que agora temos estes macacos aqui para atacar. Aqui, olha, vou fazer uma carga tipo sacrifício, mas vai ter que ser... O que é que me apanharam aqui, meu? Ah. Estão a dar a volta. Isto é uma carga que se apresente, meu. Vocês estão a gozar comigo ou o quê? Olha o que... Vocês estão a gozar comigo? Vocês nem sequer estão em carga, meu. Que trata é esta? Ok, já sei uma coisa. Vocês vão cair ali em cima daqueles mameluke. E vocês vão vir aqui. Já vê que estes gajos não estão a fazer carga nenhuma. Não, vocês vão perseguir aqueles gajos, nem quero saber. Acho que isto está a ganho. Mal ganho, mas está a ganho. Vamos retirar agora daqui antes que morramos. Vamos. Ganhamos aquela cabaleia? Acho que sim. Temos aqui muitas unidades a quebrar. Mas a gente vai tentar retener este exército aqui azul. Já vê que tem unidades para retener. Então, quem é que ainda luta, meu? Aquele bodyguard, a sério. Clássico soundtrack de Medieval 2. Eles quiseram se meter comigo. Pensavam que iam apanhar um exército mais fraquinho. Mas nós vamos... Ainda os vamos matar a todos. Mas é, querem ver? A verdadeira. O que você conjurecer será? Elar aqui. O que aconteceu? Ainda vai restar um macaco qualquer, queres ver? Aqueles ali se calhar ainda vão conseguir escapar, pois. Ah, mas 100% do Exército do Morte. Se recuperamos um pouquinho, ou um pouquinho de nada, Ljubstan, 224, hoje chega a 228, a Cavalaria d'Arc foi ainda assim essencial. Boa, mas perdemos aqui metade do exército, mais de metade do exército. Este vai ter mesmo que retreinar, não há hipótese. E provavelmente não só retreinar, mas também recrutar mesmo tropas novas. O campo está um bocadinho feito em fanicos isto. Eles rejeitam o Ransom, mas também morrem todos. Vamos ter aqui para o Mó Sul retreinar. E outro exército pode vir, pode começar a vir para Sul, acho eu. Só que estou com um bocadinho de medo de deixar o outro ali para aguentar com aquelas forças todas fatimidas. Mas vamos ver. Mas eu vou precisar de outro exército da Sul. Porque eles agora vão se aproximar muito, 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 muito de carícia. Não haja dúvida. Aqueles gajos aparentemente não me vão atacar na ponte. Por isso eu se calhar vou avançar contra eles. Ali perto de Trebson. Porque senão não vou estar ali à espera. E eles entretanto recrutam mais forças e continuam a trazer para cá. Não faz muito sentido isso. Eu aos poucos vou ter que começar a pôr os meus olhos em Constantinopla e em Kiev. Para perceber bem como é que esses hitos estão protegidos. Como é que eu vou avançar para lá. Ah, Temu Bly. O grande, grande Temu Bly finalmente pereceu. Isto é um dia muito negro para... Para nós. Para a horda, sem dúvida nenhuma. E as relações pobres com os nossos lentes, não. Acho que eles vão cair em cima. Estão mesmo a ver. Ai não, este espião era para ir para Constantinopla. Estão a ver, já estava aqui a preparar tudo. Um grande general, pá, que teve a responsabilidade de eliminar quase sozinho os comandos, meu. Pelo menos aqui na parte nordeste. Foi um período muito duro da nossa campanha. Mas ele lá conseguiu. Por isso, sem dúvida que vamos dar um minuto de silêncio. Porque foi um dos grandes generais da história desta campanha. Vamos fazê-lo enquanto que gerimos aqui este turno. Tratamos de retreinamentos e tudo mais. Um minuto de silêncio para o grande Temu Bly. Não podemos corrigir em mãos para o planeta. Soltan, estarei aqui. Enchela, ninguém vai escapar. Two batalhas... Enchela, meu Soltan deseja você morta. Os armes, Soltan. Enchela! A armada infidel vai não sobreviver. Infidel vai matar, Soltan. Infidel vai matar, Soltan. Infidel vai matar, Soltan. Ok, malta, já deve ter passado à volta de um minuto. Que realmente temo lá e esteja nos céus, porque ele bem merece. Eu estava aqui a ponderar e muito possivelmente vou atacar agora estes dois exércitos. Para libertar o caminho e finalmente ir para Diyarbarkir. Porque acho que eles já juntaram, os egípcios já juntaram-se todos nesta força e aqui nesta. O que restava aqui das grandes forças deles e depois podemos ir para Diyarbarkir. Esta força do Temudur pode ir para Edessa. Entretanto, aqui o Kuyuk está a vir também para a zona de Carícia para proteger. E este exército também vai retreinar para eventualmente ir proteger aqui. Portanto, as coisas estão mais ou menos contrabalançadas, eu diria. Eu diria que sim. Estou a ficar um bocadinho com medo de Novgorod, porque eles agora... Estamos com as relações pobres com eles, não é? Se calhar vamos ter que fazer avanços também contra eles. Até para ir para Kiev. Que é aqui. Eu acho que são eles que a têm. Bem, eu tenho aqui este espião. Que vai para este barquinho. Mas vou recortar outro para começar a ir para Kiev também. Eu não posso sempre esquecer disto, malta. Por favor, nos comentários, vocês relembrem-me que eu no próximo capítulo tenho que ir ali a norte verificar as coisas. Estão a ver, passei este episódio todo e não... Simplesmente não olhei para lá. Não olhei para... Enfim, para esta situação. E teria sido importante. Tenho a recortar tropas aqui. Eventualmente gostava de ter outro exército nesta zona. Vamos ver se é possível. Ainda mais que está a converter muito bem. É dessa também. Mas não temos ninguém de Arbarquira a converter. Que pecado. E é logo um sítio, tipo, central. Arbarquira a fortaleza que nós não vamos poder executar aqui. Porque nós vamos ter que ter um novo sítio de retreinamento e recrutamento aqui nesta zona. Mais central. Mas é isso, malta. Vamos terminar por aqui. Próximo capítulo. Vamos começar com duas grandes batalhas aqui. Com o Aragai contra o Baia. E com o Tsaga-Tai contra... Enfim, o... Contra esta força aqui. Para depois podermos avançar para de Arbarquira, finalmente. E quebramos aqui o avanço. Mas é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar as outras séries que estão a decorrer no canal neste momento. Já sabem. Aos sábados, o Rise of the Kingdoms com o Clans 1. Terças das férias, esta campanha do Senna da Silco Horda Dourada. Quartas, o Total War 2 com o Zico Iki. E quintas, o 3rd-Ais Total War Moss com o Rune. E não se esqueçam, sempre que possível, um novo capítulo da nossa co-op com o Grande Goodfella no Total War Saga Tronos da Britânia com o Sudariar e a Angola Oriental. E é tudo, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços, espalhados e até à próxima.